E agora a gente volta a nossa entrevista com a especialista em desenvolvimento sustentável, Lilian Rengley. A gente conversava nos bastidores e falava da importância da revitalização em alguns pontos da nossa capital e o centro histórico, já visitado algumas vezes por você, é um desses pontos, Lilian. Quando a gente pensa cidade, nós precisamos pensar tanto a parte ambiental, como a parte cultural, a parte histórica, porque tudo isso gera também economia e renda. Mas o centro histórico aqui é belíssimo, eu passando, visitando alguns prédios, eles já foram revitalizados, mas a gente precisa ter um diálogo melhor com os órgãos que fazem a gestão e a operação, os órgãos de proteção dos centros históricos. Nós vivemos, eu já vi essa mesma situação se repetir por muitos lugares, São Paulo passou por isso. Quando a gente trava muito os órgãos de proteção do patrimônio histórico, que não estou de forma alguma desmerecendo, eles são importantíssimos porque eles são quem resgata a história e a cultura de uma localidade, não pode também travar tanto, porque é uma receita que a gente está vendo que não está funcionando. Se fosse uma receita positiva, os centros já estariam revitalizados. Quando a gente vai para a Europa, por exemplo, esses monumentos históricos, eles têm uma nova utilização, eles são revitalizados, então eles mantêm toda a fachada, toda essa cultura, ele conta a história, mas ele serve como um ponto de apoio para o turismo, para a educação, então eles têm funcionalidades. E é isso que traz a vida para o centro. Quando eu vim para cá, para o estúdio, passando em frente àqueles prédios belíssimos, eu falei, cadê os cafés, as mesas nas calçadas, para que a gente pudesse sentar, conversar, trazer a vida de volta para as pessoas terem aquele lugar que ele era de antigamente, de encontro. As cidades, a gente está vivendo muito um mundo digital. Então, nós precisamos desses pontos de encontro. Precisa ser transformado em museu, em restaurantes, em áreas de eventos, em escritórios, por que não? Então, a gente precisa olhar as boas práticas e experiências internacionais e trazer um modelo que desenvolva e se encaixe com o padrão aqui, com a realidade nossa. Lá é ponto de passagem, a gente vê as pessoas, os moradores da cidade mesmo, só passam de carro, dificilmente param, ou até o Globo, que é um ponto ainda, não sei se você já teve oportunidade. Não, não conhecia ainda, infelizmente. Lindíssimo pôr do sol. Então, geralmente as pessoas, agora os visitantes não, muitas vezes em ônibus de turismo e carros acabam parando, mas lembrou bem, aí cadê as mesas para acolher? Porque a gente precisa viver aquela história. E é uma maneira que às vezes você pode falar, ah, eu vou descaracterizar, vou trazer o... Não, é uma maneira de manter o centro vivo, é o contrário. Em São Paulo, por exemplo, nós vivemos isso. Agora os prédios estão sendo revitalizados e então houve esse entendimento. O que falta, na verdade, é chegar a um diálogo de propostas. Olha, o que o público quer, o que a população deseja, o que os empresários têm interesse e fazer essas parcerias público-privada. E os órgãos de proteção do patrimônio histórico também compreender essa nova era, desse novo uso dos patrimônios, para que eles sejam revitalizados, para que eles sejam mantidos e vivos, para que essa história fique ali viva, sendo contada automaticamente para todo mundo que visita. Só passar e ver uma fachada, um bonito, outro não, não diz, não me conecta com a história daqui de João Pessoa, com a história da Paraíba. Se ali tivesse um museu, se tivesse um centro histórico, se tivesse pontos que a gente pudesse visitar e viver de verdade o centro histórico... Atrativos, né? Atrativos turísticos, né? E a gente falava também sobre a questão de chuvas, né? A gente está numa época, bem rapidinho, a última pergunta, em que chove bastante. E quem mora aqui sabe bem, os pontos de alagamento são os mesmos. Tem práticas também sustentáveis que poderiam mudar essa realidade? Tem, tem práticas sustentáveis. São as chamadas cidades esponjas, por exemplo. Então, a gente tem já resolvido esses pontos de alagamento dentro das cidades com essas técnicas. São uma série de tipologias sustentáveis da bioengenharia, como jardins de chuva, parques lineares, bacias de infiltração, biovaletas. Então, existem poços de infiltração. Então, existem várias tecnologias que a gente já pode aplicar no tecido urbano para trazer esse tipo de solução. Além de... Porque o que acontece? Quando a cidade é impermeabilizada, né? A gente passa o asfalto, o concreto. A chuva que caía ali, ela não consegue infiltrar. Então, ela vai escoar sobre o asfalto e vai criar aquele volume de água. E ela vai para o ponto sempre mais baixo da bacia hidrográfica, que são os fundos de vale. E ali causa o alagamento. Então, a gente vai aplicando essas tecnologias ao longo do caminho. Então, eu evito que aquilo se acumule. Então, a gente reverte a impermeabilização e por isso que chama cidades esponjas. Então, a gente volta a absorver a água da chuva, passa por um jardim, por exemplo, jardim de chuva, com plantas nativas, filtra essa poluição da lavagem da cidade e ela volta para o seu ciclo natural como se fosse na natureza. Por isso que fala, é uma solução baseada na natureza. Antigamente, se aqui é um terreno natural, chove, escorre, infiltra e faz a recarga do lençol freático. Então, a gente mimetiza isso, a gente imita a natureza. Então, é uma solução que parece como um meio natural, mas traz uma solução para a cidade. Última pausa do debate. Na volta, a gente segue com a entrevista com Lília Renglen, especialista em desenvolvimento sustentável. E mais.